Olá meu povo, bem-vindo a mais um episódio de Phantasy Star 2 Bem, não vou me enrolar muito não que o meu programa de gravação está dando problema Nossa, esse lugar aqui acho que vai ser o mais complicado de todos Eu tinha que tentar dar um jeito de ir pelo lado direito Vi que tinha umas duas armas lá Eu acho que aqui cai reto Nossa, para que isso cara? Nossa, para que isso? Nossa, para que isso? Nossa, para que isso? Se inscreva no canal. Pior que só tem essa escada pra voltar quando chega nessa parte de baixo. Não sei se a escada tá pra cima ou pra baixo. Se inscreva no canal. Não sei se a escada tá pra cima. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não sei pra que que eu vou cair, se já cair nesse... Pô, salvei essa porra, não quer ir... Pô, salvei essa porra, não quer ir... Pô, salvei essa porra... 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 Pô, salvei... 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 É um barco? Isso, bosta. Ah, a câmera tá trabalhando também, não. Tchau. Tchau, tchau. 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 Primeira arma de Adanei Disparador, eu sei que o herói não pode usar Acho que esse aqui é arma para Ava Não? Que bosta cara Não vem dizer que é a arma do herói Vou passar para a Mai Eu acho que a Mai não pode equipar Ae, ele pode Opa, arma poderosa Que bosta, apertei o negocio de alterar o som e foi com esse somzinho esquisito Agora ai que ta, eu não sei se é escuro... Não, ta para baixo Agora ai que ta, eu não sei se é escuro... Opa Bem, ae, ae... Ae, ae, ae... Ae, ae... Ae, ae Ae, ae, ae... Tchau, tchau. Então é isso aí meu povo, a gente vai encerrar o vídeo por aqui, eu vou ter que unir dois vídeos aí, mas tivemos sucesso aí, conseguimos a primeira das quatro armas, o disparador de Ney, já equipamos aí no Rudo, e no próximo episódio continuamos a busca pelas armas lendárias aí, mas vai ficar pro próximo episódio, então até lá, tudo de bom e fui.